Aí, ó o Maico aí, ó Ó o prato, a minha periquita Quem vai querer a minha periquita? A minha periquita, a minha periquita Quem vai querer a minha periquita? A minha periquita, a minha periquita Uma águia lançou pelo meu quintal Com grito muito forte, querido namorado Acho que tá querendo a minha periquita Tem muito tempo, é bom